Bom, última vez que a gente falou, exatamente um ano, acho que foi julho, um pouquinho mais de um ano aí, você não tava bem num começo de trabalho com o Felipe, o trabalho já tava, já tinha começado, assim, mas assim, foi em 2022 que de fato o Felipe teve aquela crescente, o Felipe foi, ano passado, né, campeão mundial. Eu lembro você falando que não tinha muita coisa, muita coisa que colocar, né, insert ali, que colocar nele, que ele já tava muito maduro, como que foi essa evolução, Pinga, desse nosso último papo, vai de meio do ano passado pra cá, essa arrancada do Felipe, essa evolução dele, que é assim, mesmo não tendo muito o que colocar, a gente vê que o Felipe cresceu, né? É, é muito importante a gente sempre falar, né, e realçar o trabalho que o Ricardinho vem fazendo com ele nesses anos todos, né, que realmente moldou o Felipe pra ele ser quem ele é, né? A nossa parte é uma parte, é, a gente mudou com a função de representar o Felipe, né, né, nos contratos dele no Brasil e alguns outros também, e a gente acaba ficando próximo dentro dele com ele nos eventos, a gente acaba participando do planejamento e essas coisas, né, e a gente faz uns assets, uns insets mesmo, né, durante as etapas, durante os eventos e alguma coisa entre campeonatos é conversado, e a gente continua com a total liderança do Ricardinho, né, que hoje a gente tem um trozoamento bem legal, uma sinergia bem bacana. O que vem a acontecer, o que a gente vê é que depois do título mundial, né, tira um peso das costas, né, e existe um ganho de confiança também, né, hoje a gente percebe que o Felipe é um atleta, né, pessoalmente não tem muito o que falar dele, ele é uma pessoa diferenciada, uma pessoa fantástica, e como atleta ele tem um, tá com mais autoconfiança, tá mais tranquilo, ele tem um conhecimento muito grande do circuito, né, ele conhece muito bem todas as ondas do circuito, ele conhece muito bem o potencial dele, essa confiança, né, ele sabe que tipo de equipamento usar em cada etapa, qual o approach que ele tem que ter em cada etapa, né, e com o título ele tá mais leve, ele tá mais tranquilo, você vê que ele tá surfando cada vez mais feliz, cada vez mais tranquilo, cada vez mais agressivo, né, e cada vez mais forte, né, então a gente vê que realmente é uma evolução natural dele como pessoa, né, o ganho de maturidade, o ganho de equilíbrio, associando tudo isso à felicidade, que ele tá cada vez mais feliz, e entendendo o processo, né, ele cada vez tá mais, cada vez ele curte mais e compreende mais o processo, que é o circuito mundial. É irado, né, irado, é, não, isso é notável, assim, a gente já sabia que o Felipe, obviamente, tinha um surf de borda, assim, absurdo, a gente tinha visto ele ganhar competições com surf de borda, é, mas, não sei se às vezes é só impressão, mas muita gente às vezes ainda relacionava o Felipe a aéreo, né, ah, um aérealista, um aérealista, mas essa temporada acho que deu pra, se alguém não tinha percebido ainda, pra provar de vez que o surf de borda dele veio e veio pra ficar, né. Tem um surf de borda muito forte, né, é, eu posso dizer que hoje os dois melhores carvins do circuito é ele e o Ethan Wing, né, o George Smith também tem um carvim muito bom, mas eu vejo que o Felipe e o Ethan, realmente, eles estão com um nível de borda bem forte mesmo, e eu acredito, eu vejo muito, acho que o Felipe tá com um nível realmente diferenciado no aspecto da borda, do aéreo também, né, a gente sabe que ele tem um jogo de aéreo muito forte, ele tem uma variação de aéreo muito grande no repertório, mas aí no momento que um atleta com a experiência dele, com a maturidade dele, com... tirou o peso, né, do título mundial, ele sabe utilizar essa variação, né, de juntar o aéreo com o Carvin, ou apostar só no Carvin, ele tá usando muito o flutter também, pra ganho de velocidade, pra ganho de sessão, então essa combinação tá cada vez mais forte, cada vez mais interessante de ver. Isso passa também por, não sei aí o quanto que o Ricardo e você também ajudam com isso, mas de entender também os momentos de juiz, né, de critérios, de o que importa, porque muitas vezes a gente vê que, putz, às vezes precisa o cara, não ele, mas assim, geral, às vezes, ah, parte pro aéreo, vou tentar impressionar, não sei o quê, mas no Felipe, em específico, desde o ano passado mesmo, talvez já desde lá do Finals, você já vê que alguma chavinha mudou ali na cabeça dele, que ele tá... Eu acho que também, obviamente, é a maturidade que você acabou de citar também. É a maturidade, a experiência... De entender melhor o que precisa ser feito, né? Isso te traz uma confiança muito grande, né? Ele é um cara que ele é... Hoje, pode dizer um autodidata, né? É um cara que ele tem essa compreensão, né? E claro que existem uns assets, existem umas sugestões, existe umas... Colocar algumas coisas, né? Como como é que tá o mar, se o mar vai melhorar, vai piorar, como o adversário dele tá se comportando no mar, se o cara tá esperando mais a onda, se o cara não tá esperando mais, se o cara tá rodando embaixo, se tem alguma outra opção de posicionamento que ele possa ter dentro d'água ou não. E isso daí é só uns assets que a gente faz, né? O Ricardo coordena e direciona tudo isso. Então, é bem interessante, cara. Tá sendo bem legal conviver com isso, ver isso, né? Que ele vem mostrando pra gente, como sempre eu falo, né? O Felipe, ele ensina e mostra muita coisa pra todo mundo também, pra gente também.